Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a pastinha Por outro cara ela vai te interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a pastinha Por outro cara ela vai te interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Todo amor que é verdade eu sei E não sabe terminar Por isso não deixe de querer bem Quem só quer te amar Passa desse amor A mais linda canção Não deixa ela perder o seu coração Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a pastinha Por outro cara ela vai te interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a pastinha Por outro cara ela vai te interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Todo amor que é verdade eu sei E não sabe terminar Por isso não deixe de querer bem Quem só quer te amar Passa desse amor A mais linda canção A mais linda canção Não deixa ela perder o seu coração Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não é o que ela quer de alguém Você não sai com seu benzinho a pastinha Por outro cara ela vai te interessar Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem Eu já falei, você vai perder seu bem